Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim Estavam trabalhando comigo inclusive no escritório da região há longos anos E sempre foram com uma bênção na igreja Mas achou que é o tempo dele e nos pediu que... Já que a gente tenha uma diferença assim... Que conseguíssemos uma igreja para ele E Deus foi muito bom E passou o livro meu e ajudou bastante nisso, não é? Até porque não é muito fácil não, a igreja não acontece assim Realmente não acontece assim, mas a gente orou a Deus E a gente botou um pouquinho de peso também de cobrança, de influência E Deus fez a parte dele E então hoje o pastor vizinha se leia em toda a família Se despede dessa igreja e vamos assumir a sua igreja Que até não deu pra guia, não deu pra guia, não deu pra guia Não deu pra guia, não é chachinho, não sabe quem é guia? É na luz do chute, acabou o caso guia Então vamos assumir a sua igreja, tocar a sua vida E eu não tenho mais outra coisa a fazer Senão liberá-los com a bênção da igreja Amém! Quero mais que sejam felizes, que sejam prósperos E que sejam muito bem sucedidos do ministério, da sua igreja E pra onde Deus mais os manda Porque a gente não é dono da nossa vida, afinal de contas, não é? Por isso eu quero que ao você estender o seu cálice Eu também quero partilhar a ceia com esses dois aqui Porque se há um sujeito com quem eu nunca discuti, é esse moçadinho Trinta e três, trinta e quatro anos que a gente se conhece Nós nunca discutimos, nunca tivemos uma música, nunca tivemos nenhum problema Mas, pra que não restem dúvidas nenhuma, muito pelo contrário Nós queremos abençoar esse casal Se eu lê, você é uma abenço Você sempre foi uma abenço, né? Você é uma abenço Assim, com seu marido, com seus filhos, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês E só posso agradecer por esse tempo todo conosco aqui E tudo o que vocês fizeram por nós Que Deus possa fazer muito mais por vocês aí Amém? Levante seu cálice Convertido desde 1977 No hospital São Carlos Deus já tinha um propósito para a vida do pastor Luizinho Colocou a frente de vários trabalhos Um deles foi como pastor auxiliar da décima equê E a frente do ministério de adolescentes Onde ficou por 17 anos Sua trajetória para chegar até aqui Começou a ser sentida a partir do ano de 2008 Tinha um forte desejo em seu coração Para sair e assumir o chamado Porque isso vinha acontecendo desde a sua conversão Nesse período Esteve na Europa por duas vezes Onde foi convidado para exercer o seu ministério Na cidade de Manchester, na Inglaterra Na terceira viagem à Europa Recebeu a confirmação do Senhor que o seu lugar não era na Europa E sim aqui mesmo no Brasil Passou então a orar Orar pelas madrugadas Pedindo a direção de Deus Para que ele mostrasse aonde deveria ir Qual igreja deveria assumir Foi quando a confirmação se deu na convenção nacional do ano de 2009 Em Foz do Iguaçu, Paraná Foi quando o pastor Irineu colocou à sua disposição A igreja do Pinheirinho Naquele momento sentiu no seu coração Que testificava que aqui no Pinheirinho Era o lugar que o Senhor lhe havia preparado E nesta oração em nome de Jesus Então nós vamos dar posse, né? Ao pastor Luzinho Como novo anjo nesta igreja E aqui em Pinheirinho E a pastora também, sua esposa, né? Porque a Bíblia diz O casal é um só corpo Uma só Senhor Deus e Pai Em nome de Jesus Com alegria, Senhor Queremos te agradecer, ó Deus Por este dia E por esta noite maravilhosa Que o Senhor prepara Para cada um de nós De estarmos aqui na Tua casa E na Tua presença Com alegria, Senhor E neste momento tão especial Nesta data 29 de novembro Do ano de 2009 Neste horário, ó Pai Em nome de Jesus Segundo a Sua vontade, ó Pai Pela Tua própria escolha, meu Deus Eu imposto Eu imposto Como representante, ó Deus Do Conselho Nacional de Diretores Como representante Do Conselho Estadual de Diretores Nas pessoas respectivamente Do reverendo Do reverendo Mário de Oliveira Do reverendo Mário de Oliveira O pastor O pastor Luizinho E que com isso É entendido que a sua fé Será mais fortalecida Ó Deus Ó Deus Oh, Senhor Sei que há virtude em Ti Oh, Deus, eu sei que tu podes mudar essa situação, Senhor Se ao menos te tocar, Senhor Transformado eu serei Oh, Senhor O tempo da dor O desafio é constante E o próximo pode ser comparado a uma meta Que é a compra de um terreno E a construção de uma grande igreja Com esse propósito, o pastor Luizinho quer desafiar os obreiros E também aos membros desta igreja A vestirem a camisa junto com ele E entenderem a mesma missão que Deus colocou em seu coração Eu conheço que estás aqui Eu vou me levantar Já vejo acontecer Quando eu te tocar Eu sei que posso te alcançar Decidi Não vou desistir Vou lutar Contra a multidão Lança-me Aos teus pés E te tocar Eu vou te tocar, Senhor Transformado eu serei Eu vou te tocar, Senhor Por favor, vou te tocar Já quero te ler